A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou aqui em Přichol. Ahoj Bobino. Ahoj Pipiret. Como vai? É muito legal. Próximo. Estou adicionando um escrapo de 68. A já era moderníssimo. É melhor. Super. Um pão, pois está. Um pão. Tu é um pão? Umüpou. Um pão. Um pão. Um pão. Um pão. Um pão! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.